Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peço alguém pra me contar sobre o seu dia Anoiteceu e eu preciso só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão da minha paz tão esquecida Nem sei se gosto mais de mim ou de você Vem Que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Você foi O maior dos meus casos De todos os abraços O que eu nunca esqueci Você foi Dos amores que eu tive O mais complicado E mais simples pra mim Você foi o melhor dos meus erros A mais estranha história Que alguém já escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade faz lembrar de tudo Outra vez Você foi a mentira sincera Brincadeira mais séria Que me aconteceu Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que me apareceu Das lembranças Que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é o dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero Você me ensinou milhões de coisas Tenho sonho em mim Amanhã será um todo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é o dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero Você me ensinou milhões de coisas Tenho sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Eu tenho sim A esperança é o dom E eu tenho sim Eu tenho sim Eu tenho sim Eu tenho sim Eu tenho sim